E aí, competíveis, solta os bate-lata aí, cachorro Aê, Matheus Lacerda, é ele mesmo o brabo, pô Quem te conhece, tá ligado? Que hoje eu acabo com a tua carência Toma a piroca da violeta na pica, tu sobe na pica, tu senta lá vai Toma a piroca da violeta na pica, tu sobe na pica, tu senta lá vai Machuca, 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 machuca Menta com a piroca, seu filho da puta, machuca, machuca Machuca, 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 machuca Vendo a pirão nessa filha da puta Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Vendo a pirão nessa filha da puta Aumenta o palidão nessa porra aí que o DJ Magro tá tocando, mano Esse é o DJ Juan, o DJ Cala deseja E aí, competíveis, solta os bate-lata aí, cachorro Aí, Matheus Lacerda, é ele mesmo o brabo, porra, tem que respeitar, hein Quem te conhece tá ligado, cujo acabo com a tua carência Dá uma piroca da violenta na pica, tu sobe na pica, tu senta lá vai Machuca, 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 me tá capindo com essa filha da puta Machuca, 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 me tá capindo com essa filha da puta Machuca, 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 me tá capindo com essa filha da puta